Aham, 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 aham! Pode saltar, pode saltar! Aaaaaaaaaaaaaaah! Caralho! Eu vou falar que eu estou cantando... Basta a porra que eu não tô indo! Está filmando. Filma! Tira foto porra! Tira foto, tira foto, tira foto! Caralho, quito arreguas! Tira foto porra! Espera, espera, deixa eu filmar aqui... Ai, cara. Fala, Fala. Fala, Fala.